Pessoal, o que que aconteceu? Há um tempo de uma conversa com a Juju. E a gente começou. E eu xinguei ela, cara. Mas assim, eu não quero fazer nada com ela. Bom dia, então. Acabei de sair da DEAN. Juntamente com a minha advogada. Eu vim abrir um boletim de ocorrência, uma medida protetiva contra o Lucas. Porque ele, nas suas tentativas de pedir para voltar e eu negando. Ontem ele me agrediu verbalmente. Porque a agressão não é só física, mas é psicológica também. Uma mulher, quando ela diz que não, é não. Eu não aceito nenhum tipo de falta de respeito. Até porque eu não desrespeitei ele, nem diminuí ele como homem. E não vou aceitar que ele faça isso comigo. Então, por isso que hoje eu vim aqui tomar minha atitude, tá? E eu falo para você, para você aí que me julgou, que falou um monte de coisa. Não compre briga sem saber da história. Fui colocada de vilã. E entre outras coisas, eu preferi me calar porque eu tenho uma assessoria. Eu tenho um corpo jurídico que responde por mim. Pessoal, o que que aconteceu? Há um tempo. Eu tive uma conversa com a Juju. E a gente começou. E eu xinquei ela, cara. Mas assim, eu não queria fazer nada com ela. Nunca. Ai, cara. Não preciso de medida protetiva. Medida protetiva, cara. Cara, eu só... Eu xinquei ela. Pessoal, nunca. Eu nunca ia fazer nada com a Juju. Não precisa de medida protetiva contra mim, cara. Juju Toddynho pediu uma medida protetiva contra o seu ex-marido. Oi, pessoal. Tudo bom com vocês? Isso mesmo, gente. A Juju Toddynho acabou em uma delegacia com a sua advogada para pedir ali uma medida protetiva, né? Do seu ex-marido. Para quem não sabe, né, gente, a Juju se casou, se separou. E depois da separação, que o próprio ex-marido dela publicou nas redes sociais. Ela também ficou sabendo através do Instagram. Depois disso, eles sentaram, voltaram de novo. Mas logo depois se separaram, definitivamente. E aí cada um seguiu a sua vida, digamos assim. Cada um seguiu o seu canto. Mas acontece que a Juju veio nos seus stories de Instagram e contou, né? Que ele estava sendo na delegacia, que estava sendo na delegacia. Que tinha ali denunciado o seu ex-marido. E o ex-marido dela também veio a público, gente, chorando nos stories. Eu vou colocar tudinho aqui para vocês. Bom dia. Então, acabei de sair da DEAN juntamente com a minha advogada. Eu vim abrir um boletim de ocorrência, uma medida protetiva. Contra o Lucas, né? Porque ele, nas suas tentativas de pedir para voltar e eu negando. Ontem ele me agrediu verbalmente, né? Porque a agressão não é só física, mas é psicológica também, né? Uma mulher, quando ela diz que não, é não. Eu não aceito nenhum tipo de falta de respeito. Até porque eu não desrespeitei ele, nem diminuí ele como homem. E não vou aceitar que ele faça isso comigo. Então, por isso que hoje eu vim aqui tomar minha atitude, tá? E eu falo para você, para você aí que me julgou, que falou um monte de coisa, não compre briga sem saber da história. Fui colocada de vilã e, entre outras coisas, preferi me calar porque eu tenho uma assessoria. Eu tenho um corpo jurídico que responde por mim. O pessoal, o que aconteceu? O pessoal, o que aconteceu? Há um tempo, eu tive uma conversa com a Juju. E a gente começou. E eu xinquei ela, cara. Mas assim, eu não queria fazer nada com ela. Nunca Ai, cara Não precisa de medida protetiva Medida protetiva, cara Cara, eu só Eu xinguei ela Pessoal, nunca Eu nunca ia fazer nada com a Jujo Não precisa de medida protetiva Contra mim, cara